Dos 78 milhões de pessoas que receberão 13º salário, 61,9%, ou seja, 48 milhões e 300 mil, são empregados formais e 38,1% aposentados e pensionistas. Os empregados domésticos com carteira assinada representam 3,1% do total. 1,2% são beneficiários de pensão da União. Os do setor de serviços e da administração pública ficarão com 60,1% dos R$ 84 bilhões destinados ao mercado formal. Os da indústria ficarão com 20,7% e os comerciários com 12,5%. Aqueles que trabalham na construção civil receberão o correspondente a 4,8% e 2% irão para os trabalhadores da agropecuária.